E vamos direto pra Itajaí, é, a gente vai voltar a Itajaí na regata Volvo On Show Race. Marcelo, como é que tá a movimentação ainda? Continua grande, sem dúvida, nesta tarde de sábado. Agora sim, Dino, boa tarde pra você, ótima tarde pra você ligado no Balanço Geral aí em Floripa. Deixa eu mostrar pra você esse espaço aqui atrás, Dino, que aqui é a área onde os veleiros que chegam da regata começam o trabalho de reforma, o trabalho de manutenção, pensando na próxima perna da Volvo Ocean Race. O último veleiro que chegou aqui em Itajaí, na quarta posição, chegou hoje por volta da uma e meia da manhã, é aquele veleiro azul lá atrás, em letra, literal, no português, é o Virando Jogo contra o Plástico. O nome dessa equipe é uma equipe que, inclusive, é patrocinada pelas Nações Unidas, tem uma britânica de comando e que tem essa missão de levar a questão da sustentabilidade dentro da prova. Por aqui, o movimento grande já, Dino, muitas pessoas chegando até a meia-noite, muitas atrações aqui na Vila da Regata, em Itajaí, e o que é mais legal, tudo de graça.